O Marinho não conversa com você assim na tua casa, né? Ele fala... Ele usa roupão com esse águia... Ele usa roupão com os nomes... Monograma... Ele não conversa com você assim... Isso aqui era meu, inclusive, uma baita homenagenzinha... É verdade, isso aqui eu vim... Era dele quando ele era criança, depois foi pra mim... Garotinho pullover... Aí agora eu dei uma emagrecida, coube de novo... Mas, voltando, você prefere cantar de fato em inglês? Você também tem a desenvoltura agora nesse palco que você descobriu... E o português é a sua base também, né? Mas como é que você diferencia os três? Então, pra mim, na verdade... Cada idioma é muito diferente, a construção dele é muito diferente... Escrever em inglês sempre foi muito mais fácil pra mim... Acho que você também vai achar que sim... Depois que eu fiquei vendo o discurso do Collor pra dormir... É verdade, é verdade... Tem uma pessoa que tem vocabulário, nossa senhora... Nossa, ele é nossa... Mas ele é respondendo a sua pergunta... E as perguntas de meia hora que ele faz? E as perguntas de meia hora? No jantar, no jantar, o fato é... Ele fala assim também no café da manhã? Fala mesmo... Evidente que o pão na chapa está amanteigado... Essa amanteiga da presidã... Está assado agradável... Eu mesma sou conhecida por, às vezes, soltar umas palavras super formais... Um vocabulário... Não, mas ele não fala o café da manhã estava muito agradável... A salsa agradável... A prazinha... A prazinha... A prazinha... Mas ele tem a mania de chegar sempre assim... Vamos supor, a gente vai pra uma baladinha alternativa, todo mundo... A gente vai voltar como é que foi... Ah, foi legal... Não, rolê... Foi demais... Fulano tava lá... Não... Ele vai sempre ter algum comentário... Um... Nem que seja um pra falar assim... Alguma coisa muito rebuscada... E um detalhe muito específico, assim... A lâmina daquele lugar, da parede... Ela tinha um certo... Que mármore tinha mesmo... É... Sabe... Alguma coisa... Ele olha o mármore da mesa... Só uma coisa específica... É... Claramente fica rara... Ele vai em alfaiate, pô... Não, não, não...